Olá, agricultores de Sergipe se uniram numa cooperativa para a produção de pães, biscoitos e doces típicos. Isso melhorou a renda no campo e a merenda das escolas na cidade. Três vezes por semana, dona Cândida troca a lida na roça pela fabricação de doces típicos do Nordeste. A renda da família, que antes era de 400 reais, aumentou. Melhorou assim, numa faixa de um mil e pouco, né, botando com a renda da roça, com a renda da casa do bolo, vai estar dando para ir, né. Ela faz parte de uma cooperativa. A casa do bolo, como é chamada, fica no município de Japaratuba, leste de Sergipe. 41 agricultores passaram por um curso de capacitação promovido pelo SEBRAE. A produção da cooperativa tem destino certo. Todas as semanas, os produtos fabricados pelos agricultores, confeiteiros, vão para a merenda escolar. As crianças de 33 escolas da cidade já provaram as delícias feitas pelos cooperados. Eu achei ele muito gostoso e muito fofinho. Valoriza e dá emprego às pessoas que é do nosso município, que a gente precisa buscar fora. E as crianças gostam muito. Obrigada. 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 Obrigado.